Mas o Yuri tá jogando muito. Tem um povo encardido nesse RB, merece cuidado. É que Deus receba a alma de Carlos Bueno, grande homem, grande profissional do meio, né? Apita o árbitro! Tá valendo! Pros cinco jogadores, atenção, foi Alves pra bola, bateu pra fora! Arruba, Ginzei, saúde, chegamos na marca de sete minutos e meio. Olha o Goiás, chegou com o Aleph e Manga, pegou batendo, na verdade, quem chegou na batida foi Bruno Mezegue, bateu, espalho! Tocou bola pra Hugo, Hugo recebeu, vem cruzamento na boca do gol, passou, atenção, pode acontecer, limpou, bateu, chegou a defesa, tira! A bola foi tocada pra direita pelo campo de ataque da equipe do UCB, cutou a bola pra Reginaldo, devolveu pra Reginaldo, vem cruzamento na boca do gol, passa na cara do Yuri! Agora desceu pro Hugo, né? Esse Hugo jogou no CRB, veio no CRB, não foi, André? Confere, mas o Elza vai bater. Lá vem pra bola, levantamento, foi feito pra acontecer, o gol chegou de cabeça, tocou pra Reginaldo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol! Goiás! Goooooooool! E tava o Hugo, Hugo encostou, mas é pra Elvis, vem pra bola, colocou pra bancada, deu espalma pra fora, meu Deus do céu! Se alguém... Hugo tocou agora pro jogador que é Caio Vinícius, deu de graça, recuperou essa bola, ela vem embora, chuta, dá pra fora, espalma, Tadeu! Tava tão fácil, essa bola foi entregue de Tadeu! Destas alimentos, alimentando com amor, olha o ataque do CRB, a bola colocada, bola chutada, espalma o golão! Cala pra direita, prepara, Miguel, vem pra bola, tomando distância, vem pra bola, levantamento na boca do gol, afasta a defesa, cortou de qualquer maneira, qualquer jornaldo, a bola foi tirada por cima, voltou pra boca do gol, chutada! Que pancada, hein? Um ataque do CRB, tentou na frente, chegou a defesa, cortou, a bola voltou, bola chutada, pancada firme, tocou na mão do goleiro, Tadeu! O Torres na direita, de perna, esquerda, preparou o levantamento, fechado na boca do gol, espalhou, chegou na medida, olha a batida, bola chutada! Que pancada! Mas com dificuldade, a bola foi rolada, tocada pra Caio Vinícius, ele tocou na bola, passou pra Querceber, ligou lá pra ponta, vem cruzamento na boca do gol, vai acontecer, tocou no gol! Deceber o goleiro!